Olá, nesse vídeo irei apresentar a montagem das pernas mecânicas Nauber ST-1523 e ST-2440. O primeiro passo é a instalação do suporte do calcanhar. O suporte do calcanhar vai ser instalado e fixado aqui na parte de trás da perna mecânica. Lembrando que a parte frontal, a parte da frente, é onde está localizado a logo e a parte de trás é aqui nessa região, onde você vai encontrar os furos de fixação do suporte. O suporte do calcanhar possui três opções de ajuste, ao qual você irá fixá-lo nos furos da perna mecânica de acordo com a sua necessidade. Para a instalação do suporte, primeiramente você precisará colocar as porcas de fixação localizadas na parte de baixo do apoio do pé. Encaixe as porcas de fixação na parte inferior. Agora, virando a perna novamente, iremos parafusar o suporte do calcanhar. Ajustado a posição, insira o parafuso e rosqueie-o com uma chave Phillips. O próximo passo é a instalação do suporte de perna. Retire o parafuso de fixação do suporte localizado na parte inferior da perna mecânica. Para esse processo, você poderá utilizar duas chaves de 11 milímetros. Em seguida, destrave os dois parafusos de fixação do suporte da parte superior da perna mecânica. Lembrando que não é necessário retirá-los completamente. Agora, insira a haste do suporte nesta posição, de baixo para cima. Agora, coloque novamente o parafuso de fixação do suporte. Alinhe os furos. E trave o parafuso com a chave. Agora, insira o apoio de perna. Agora, realize um pré-aperto nos parafusos de fixação do suporte. Pois, caso necessário, você irá utilizar o ajuste da altura do suporte. Feito esses passos, repita o mesmo processo na outra perna mecânica. Montado as duas pernas, agora iremos fazer o ajuste de altura da perna mecânica. Para realizar o ajuste de altura da perna mecânica, você irá utilizar as duas presilhas de fixação, localizadas na parte inferior da perna. Destrave e remova as presilhas de fixação. Ajuste a altura da perna mecânica. Ajuste a altura desejada. Posicione os furos alinhados. E insira novamente a presilha de fixação. Agora, repita o processo para o ajuste de altura da sua outra perna mecânica. Ajuste a altura da 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 perna mecânica. Solte as travas das cintas de segurança. Após posicionar o pé na perna mecânica, Trave as cintas de segurança. Lembre-se de deixá-las bem firme para que não ocorra escorregamento do pé. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se você gostou, desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de compartilhar este vídeo.